A você que acompanha a TV Cidade Verde, a nossa equipe de reportagem se encontra aqui na Vigilância em Saúde do município de Juína, pois amanhã ocorre mais um dia D de vacinação antirrábica. Você que possui um cão ou um gato pode estar conferindo os 10 pontos distintos separados aqui na cidade de Juína para levar o seu cãozinho ou o seu gato. Conversamos com a Jeane, ela é coordenadora de Vigilância em Saúde aqui do município e ela deu mais informações sobre esse dia D. Nós estimamos vacinar mais entre cão e gato uns 1.500, 2.000 cães e gatos. Esse trabalho já tem sido ofertado, né? Sim, esse é o segundo dia D. Em setembro nós fizemos o primeiro e também a gente teve bastante sucesso, o clima contribuiu e a gente vacinou bastante, mas como todo ano a gente faz a oferta de dois dias D, aí a gente está finalizando com o segundo dia D. Eu queria que você falasse sobre a importância dos donos desses animaizinhos levarem para receber essa vacina. Sim, é muito importante, né? A gente sabe aí que tem muitos acidentes com mordedura, arranhadura de cão ou de gato. A gente tem bastante registro de atendimento nesse sentido na UFA, então é importante levar. A gente também reforça que a vacina é anual, então quem já vacinou no primeiro dia D não tem necessidade de ir vacinar novamente nesse segundo dia D. Agora é só no próximo ano para quem já vacinou o seu cão e seu gato e que nesse momento a gente vai estar em dez pontos na cidade. A oferta vai ser bem distribuída na cidade e a gente vai trabalhar das oito às dezessete horas. É importante a gente relembrar algumas orientações que já está divulgando há algum tempo, que se o animal foi vermifugado, esperar um período aí de dez dias para vacinar, não levar um animal que não apresenta um bom estado de saúde para vacinação, esperar ele melhorar para poder, pode até ligar na vigilância e fazer o agendamento, olha meu cão estava doente, agora ele restabeleceu, eu queria vacinar, a gente marca, a gente vai fazer essa visita casa a casa, essa vacinação casa a casa. Importante não deixar que as crianças conduzam esses animais para vacinação, eles não têm muita habilidade para segurar o cão e o gato e comparecer, porque a gente todo ano é um sucesso, a gente consegue atingir a meta que o Ministério da Saúde estabelece e aí a gente está fazendo mais essa oferta. Essa vacinação antirrábica já estava acontecendo no setor rural do município de Juína. O Paulo, coordenador de vigilância ambiental, trouxe para nós mais informações sobre como estava o andamento dessa vacinação nesse setor. Nós vamos fazer a vacinação em quase todos os bairros. Padre do Ilho, a gente vai fazer na unidade básica de saúde, Espeitinho Rancho Caipira, de frente ao residencial Bandeirantes. Nós vamos fazer na unidade de saúde do bairro São José Operário, na praça do módulo 4. No módulo 5, a gente vai fazer na comunidade Santa Luzia, na unidade básica de saúde da equipe 2, módulo 5, na unidade, na antiga unidade de saúde da equipe, da antiga equipe 3, na rotatória do CISC. No módulo 6, a gente vai fazer na unidade básica de saúde do módulo 6 e na escola Ildapanas. São dez pontos em toda a cidade. Nós queremos que os proprietários de animais, cachorros, cães e gatos, que levem o seu cão para poder vacinar. Esse é o segundo dia D. Quem não vacinou ainda os seus animais e essa é a oportunidade, a segunda oportunidade para poder estar fazendo a vacinação dos seus animais. Na zona rural, nós começamos no mês de julho, fizemos setor de chácaras, 100%, fizemos sítios e fazendas. A gente já concluiu 95% da vacinação antirrábica na zona rural. Nós temos o setor do Rio Preto, fazenda malha, pesqueiro, para poder terminar. E uma parte aqui da linha Barroso, um pedaço ali e um pedaço dos 180. Então, a gente falta aí 5% para poder finalizar a vacina na zona rural. Em uma campanha como essa, vocês chegam a disponibilizar quantas doses de vacina? A nossa meta é quase 12 mil doses de vacina no município de Juína. São aí 9 mil e poucos cães e quase 2 mil gatos. Então, a gente chega em torno de quase 12 mil animais no nosso município. Quais as orientações que você faz para os donos dos animais? É que leve o seu cão devidamente sadio no dia, que não deixe crianças para poder levar esses animais, que ele mesmo, acima de 18 anos, ou filho acima de 18 anos, ou até mesmo o proprietário, que é o dono da casa, que leve esses animais para poder estar vacinando. Que leve no dia para que a gente possa ter uma boa vacinação aqui na zona urbana do nosso município. Porque aqui na zona urbana nós temos muitos cães e gatos para poder ser vacinados. A gente tem uma estimativa de quase 6 mil animais e no primeiro dia D a gente conseguiu 3 mil animais. Nós temos quase a metade ainda para poder ser vacinado.